Ouça o que Deus tem para te dizer hoje, você pode superar essa crise, você pode sair mais forte desse deserto. A palavra do Senhor tem poder para transformar a sua vida e por isso você precisa estar em constante contato com ela. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu te convido para mais um Minuto com Deus. Já dê o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para você receber os nossos áudios em primeira mão. Sempre tire alguns minutos do seu dia para falar com Deus, para ouvi-lo e aprender mais sobre a sua palavra. Por isso nós postamos dois vídeos diários aqui, às 5 da manhã e às 18 horas. E eu convido você para fazer parte dessa grande comunidade de fé que tem buscado a presença do Senhor, que tem crescido na graça e no conhecimento de Deus a cada dia. Se você quiser apoiar esse projeto, se torne membro do canal. E não deixe de colocar aqui nos comentários o seu pedido de oração. No final dessa mensagem eu vou orar por você e pela sua família. Se você crê que pode sair vitorioso dessa situação na qual você se encontra, se você crê que Deus está contigo nas suas lutas, escreva aqui nos comentários. Eu vou superar. Escreva isso como uma declaração de fé. Sabe irmãos, o nosso Deus tem poder para fazer muito mais do que nós pedimos, pensamos e queremos. Por isso nós devemos estar abertos e atentos à voz dele. A palavra que eu quero compartilhar hoje está no livro de Atos capítulo 27, versículo 10. Está escrito. Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas. Irmãos, é nos momentos de crise que nós nos revelamos de verdade e também é no momento de crise que temos a oportunidade de colocar a nossa fé em ação. Muitas vezes nós falamos sobre Deus, falamos sobre como acreditamos nele, como o amamos, mas se formos avaliar verdadeiramente, nós ainda nem tivemos sequer uma experiência verdadeira com o Senhor. Porque quando enfrentamos uma crise, uma das primeiras coisas que tentamos fazer é encontrar o culpado por aquela crise. Culpamos os outros, culpamos o diabo, culpamos a nós mesmos e às vezes temos a audácia de culparmos o próprio Deus. Mas sabe irmãos, não importa de onde uma crise vem e nem mesmo como essa crise começa, mas o que realmente importa é como vamos nos portar diante dela. Nessa passagem que foi lida, o apóstolo Paulo tinha sido preso por pregar o evangelho de Cristo. Mesmo cumprindo e vivendo em função da vontade de Deus, naquele momento ele estava enfrentando uma batalha pelo simples fato de ter sido fiel ao Senhor. Ele ficou preso por dois anos na cidade de Cesareia, enquanto aguardava o seu julgamento e deveria ser transferido para uma prisão em Roma. Porém, durante a viagem de transferência, aconteceu um naufrágio. Toda a carga que eles estavam transportando no navio foi perdida. O navio foi destruído e aqueles que estavam nele quase morreram. Mas o que chama a atenção nesse relato é que durante o naufrágio, Paulo permaneceu tranquilo e ainda conseguiu ajudar outras pessoas a superarem aquele momento. O verso 15 desse mesmo capítulo relata que o navio foi arrastado pela tempestade. E como o navio não conseguiu suportar a tempestade, a tripulação resolveu parar com as manobras. A maioria de nós, quando estamos enfrentando uma situação aterrorizante, ficamos paralisados, sem reação e começamos a olhar para as circunstâncias que nos cercam, ao mesmo tempo que olhamos para as nossas próprias limitações e simplesmente não sabemos o que fazer. No verso 18, ficamos sabendo que os homens começaram a jogar fora toda a carga do navio. E por muitas vezes nós agimos também assim nos momentos de crise. Começamos a nos livrar, a abrir mão de coisas importantes para nós. Quantas pessoas hoje choram e vivem cheias de ressentimento, pois em um momento de crise abandonaram suas famílias, abandonaram suas famílias, desistiram de seus lares e numa tentativa desesperada, ainda abandonaram seus empregos, mudaram de cidade, fizeram tantas coisas sem buscarem a direção de Deus. Hoje essas pessoas sofrem, arrependidas, pois não podem voltar atrás. Mas saiba que se você está enfrentando uma crise, seja em suas finanças, seja na sua família, no seu casamento ou no seu interior, qualquer que seja a crise que você está vivendo agora, saiba que o Senhor permanece ao seu lado. Ouça o que eu vou te dizer, não entre em desespero e não tome atitudes precipitadas que farão você se arrepender depois. Muitas pessoas acabam se afogando por causa do desespero, mas nós não precisamos agir assim. Você não precisa se desesperar, pois de fato você ainda tem uma esperança e ela se chama Jesus Cristo. E a sua esperança não é uma ideia bonita, não vem de uma frase bem escrita e também não é uma simples religião. A sua esperança é viva, ela tem poder e está ao seu lado pronta para te erguer e te ajudar a superar tudo isso que te aflige no momento. Olhe para Cristo, olhe para o autor e consumador da nossa fé, aquele que se entregou numa cruz por você. E permita que a alegria dele seja a sua força. Permita que o Espírito Santo habite em seu coração e se permita encher do poder de Deus, para que você possa superar essa crise, dia após dia, um passo de cada vez. eu quero orar por você. Deus amado, Deus querido, obrigado Pai por essa palavra de hoje. Obrigado por mais uma vez nos encher com força, amor e esperança. Te pedimos perdão por cada um dos nossos pecados e por toda a legalidade que estamos dando para que o inimigo possa agir em nossa vida. Senhor, algumas tempestades são muito grandes para nós. Elas nos assustam e nos fazem tomar atitudes precipitadas, impensadas. Mas hoje reconhecemos que o Senhor é o Senhor é o Deus do impossível e nos entregamos totalmente a Ti, confiando que, estando em Tuas mãos e estando na Tua presença, nós poderemos superar qualquer crise, qualquer obstáculo que surgir diante de nós. Deus, eu apresento diante de Ti cada pedido de oração que foi feito aqui nessa palavra. E eu te peço, manifesta o Teu poder sobrenatural na vida dessa irmã e desse irmão que estão me ouvindo agora. Promova um milagre, Senhor, na realidade dessas pessoas, pois algumas delas têm estado cansadas e abatidas de tanto clamar e de tanto buscar por respostas. Vá ao encontro delas com o Teu Espírito e estabeleça na vida delas um novo tempo, um tempo favorável, que elas possam passar por essa tempestade e viver um tempo de bonança. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu oro para que essa palavra possa abrir os seus olhos, que você não tome nenhuma atitude precipitada, que você não se desespere no meio da tempestade, não se desfaça de coisas valiosas para você, que o Espírito Santo faça com que você tome as melhores decisões, que você faça as melhores escolhas. Deus é contigo nesse dia. Amém. Se você for abençoado e edificado por essa mensagem, dê o seu like no vídeo e compartilhe essa mensagem. Ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Atos 27, versículo 10, diz assim, Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas. É durante as crises que revelamos quem somos de verdade. E também é nos momentos de crise que temos a oportunidade de colocar a nossa fé em ação. Porque muitas vezes apenas falamos sobre Deus e como acreditamos nele, mas não tivemos ainda uma experiência real e verdadeira com o Senhor. As crises que enfrentamos podem ter sido criadas por nós mesmos, podem ter sido causadas por Deus ou ainda podem ter sido criadas por outras pessoas. O importante não é saber de onde vieram as crises, mas sim como devemos nos comportar diante delas. Paulo tinha sido preso por pregar o Evangelho. Mesmo fazendo a vontade de Deus, ele estava naquele momento enfrentando um problema por ter sido fiel ao Senhor. Ele ficou preso por dois anos na cidade de Cesareia, aguardando seu julgamento e deveria ser transferido para Roma. Mas durante a viagem aconteceu um naufrágio. Toda a carga que eles transportavam foi perdida. O navio foi destruído e as pessoas que estavam no navio quase morreram. O que nos chama a atenção é que durante o naufrágio, Paulo permaneceu tranquilo e ainda conseguiu ajudar as pessoas a superarem aquele momento. O verso 15 relata que o navio foi arrastado pela tempestade e como não conseguiam suportar o vento, eles pararam com as manobras. A maioria de nós, quando passa por uma dificuldade, fica paralisada e sem ação. Começamos a olhar para as circunstâncias, ao mesmo tempo em que olhamos para as nossas limitações e não sabemos como agir. O verso 18 diz que os homens jogaram fora a carga do navio e também as armações. Muitas vezes, as crises que enfrentamos nos fazem abrir mão e desistir de coisas que são importantes na nossa vida. Quantas pessoas hoje choram amargamente porque durante uma crise abandonaram suas famílias, saíram de seus empregos ou mudaram de cidade sem antes buscar a direção de Deus. Hoje sofrem arrependidas sem ter como voltar atrás. Se você está enfrentando uma crise, seja no seu relacionamento, no seu casamento, na sua igreja, não importa, ouça o que eu vou te dizer. Não entre em desespero. Muitas pessoas morrem afogadas porque se desesperam. Não perca a esperança. Busque a Deus com mais intensidade. Reúna sua família e orem juntos. Comece a proclamar a palavra de Deus em sua casa. Lembre-se de que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Mesmo que você não esteja vendo, não se canse de clamar ao Senhor. Suas crises podem ser vencidas e você poderá sair mais fortalecido delas. Saiba que você não está desamparado. No verso 23, Paulo diz que viu um anjo de Deus. A palavra do Senhor não mente. E em Salmos 34, verso 7, está escrito que o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Deus está contigo. Receba essa palavra. Talvez Deus permitiu que essa crise se instalasse na sua vida para que você busque ao Senhor com mais intimidade, para que você tenha uma comunhão mais profunda e verdadeira com Ele. Deus tem planos acima dos nossos e Ele pode usar as adversidades para nos ajudar a enxergar a sua vontade. Vamos orar por você. Pai, eu peço que o Senhor olhe por cada vida, cada família que tem enfrentado crises, que tem vivido dias atribulados, que o Senhor venha com a provisão, o recurso e que o Senhor dê sabedoria e discernimento nesse momento difícil e juntos possam encontrar uma solução. Restaura esse relacionamento, abre as portas de emprego, sara essa enfermidade que tem aprisionado essas pessoas por tanto tempo. Eu te peço em nome de Jesus. Deus te abençoe. Somos Edivaldo e Alessandra Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.